A inteligência de um cachorro pode ser medida e definida de várias maneiras, dependendo dos critérios específicos considerados. No entanto, de acordo com o renomado livro A Inteligência dos Cães, escrito pelo psicólogo Stanley Koren, algumas das raças de cachorros que são frequentemente consideradas como mais inteligentes em termos de habilidades de treinamento e restrições incluem o Border Collie, o Poodle, o Pastor Alemão, o Golden Retriever e o Doberman, entre outros. Essas raças tendem a aprender comandos e tarefas com relativa facilidade e rapidez, o que as coloca no topo da lista de raças mais inteligentes. Você está no canal Meu Mundo é Pet, seja muito bem-vindo! Neste vídeo falaremos sobre 5 raças de cachorros consideradas as mais inteligentes do mundo, e gostaríamos muito que este conteúdo seja merecedor do seu like e inscrição. Podemos contar contigo? Obrigado! Vamos lá! Border Collie O Border Collie é uma raça de cães conhecida por sua inteligência e habilidades técnicas de pastoreio. Originária da fronteira entre a Escócia e a Inglaterra, acredita-se que o nome Collie tenha se originado da palavra Collie, uma antiga palavra escocesa que significa ovelha preta. Esta raça que surgiu no século XIX, sendo desenvolvida para ajudar os pastores na condução e no controle de rebanhos de ovelhas. O Border Collie é fruto do cruzamento entre cães pastores britânicos e cães pastores nórdicos, resultando em uma linhagem altamente adaptável e ágil. Sua aparência é atlética e elegante, com pelagem dupla de textura média a longa, geralmente preta e branca, embora também possa apresentar diversos outros tons. Em termos de comportamento, o Border Collie é extremamente enérgico, alerta e altamente focado em suas tarefas. É uma raça altamente obediente, o que a torna uma excelente candidata para treinamento e competições de agilidade. Devido à sua herança de pastoreio, é comum que esses cães tenham um forte impulso de pastorear crianças e animais, ou que devem ser monitorados e controlados desde cedo. No que diz respeito à saúde, o Border Collie é geralmente uma raça saudável, com uma expectativa de vida média de 12 a 15 anos. No entanto, eles são propensos a certas condições genéticas, como displasia de quadril, epilepsia, distúrbios oculares e sensibilidades a certos medicamentos, o que enfatiza a importância de exames de saúde regulares e cuidados veterinários adequados. Poodle O Poodle, de origem alemã, é reconhecido por sua pelagem encaracolada e elegante. Surgiu na Alemanha como Pudel, derivado de Pudeln, significando salpicar na água. Foram encontradas três variações de tamanho, padrão, miniatura e toy. O Poodle padrão foi usado para caçar aves aquáticas, enquanto o miniatura e o toy foram criados como companheiros de caça para uma elite. Em termos de comportamento, é altamente inteligente, ágil e leal, com habilidades de aprendizagem rápida e obediência. Geralmente saudável, vive em média de 12 a 15 anos, podendo enfrentar problemas oculares, de pele e nas articulações, como displasia do quadril e luxação da patela. Quanto ao temperamento, é afetuoso e amigável, se socializado desde cedo. Precisa de interação social regular para evitar comportamentos destrutivos devido ao tédio ou solidão. Pastor Alemão O pastor alemão, valorizado por sua inteligência e coragem, foi desenvolvido na Alemanha no final do século XIX para pastorear ovelhas e desempenhar funções diversas, como cão de guarda e policial. Resultado de cruzamentos de raças de cães pastores, tem aparência atlética com pelagem dupla em vários cores, é coragem e confiança pura, com capacidade de treinamento e lealdade, sendo um excelente companheiro de família e animal de estimação de segurança. Geralmente saudável, vive em média de 9 a 13 anos, mas pode sofrer de displasia de quadril, problemas articulares, alergias de pele e condições oculares. É leal à família, porém pode ser reservado com estranhos, necessitando de socialização e treinamento desde cedo para se adaptar bem em ambientes sociais. Golden Retriever O Golden Retriever, originário da Escócia no final do século XIX, foi criado para recuperar presas tanto em terra quanto na água por meio de cruzamentos seletivos de diversas raças, incluindo o Tweedwater Spaniel, o Bloodhound e o Irish Setter. Ele tem pelagem dourada e densa, sendo amigável e gentil. Sua pelagem resistente à água os torna ideais para atividades ao ar livre. Em termos de comportamento, é afetuoso, amistoso e inteligente, sendo excelente companhia para crianças. Sua facilidade de treinamento os torna úteis em diversas funções, como cães-guia, de terapia e de busca e resgate. Quanto à saúde, geralmente é saudável, vivendo em média 10 a 12 anos, mas pode enfrentar condições como displasia de quadril, problemas oculares e de pele. São leais e ansiosos para agradar. Se dá bem com pessoas de todas as idades e outros animais de estimação. Necessitam de interação social e exercícios regulares para evitar comportamentos destrutivos por tédio ou inatividade. Dobermann O Dobermann, desenvolvido na Alemanha no final do século XIX por Karl Friedrich Louis Dobermann, e é conhecido por sua aparência elegante e musculosa, com pelagem curta em cores como preto, azul, vermelho e ferrugem. Sua postura alerta reflete sua natureza de cão de guarda. Em termos de comportamento, é altamente inteligente, leal e protetor, adaptando-se bem a treinamentos e atividades esportivas. Geralmente robusto, vive em média 10 a 13 anos, sujeito a problemas cardíacos, de pele e de quadril. É leal à família e pode ser protetor, mas com treinamento e socialização desde cedo, pode ser dócil e afetuoso em ambientes familiares. Essas raças se destacam pela sua inteligência e capacidade de treinamento, mas é importante lembrar que cada cão é único, e o temperamento e a personalidade podem variar individualmente, mesmo dentro de uma determinada raça. E esse foi o vídeo de hoje. Esperamos que você tenha gostado. Por favor, deixe um like e se inscreva no canal. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri